Ali, né, se é que poderia dizer assim, o Bolsonaro crescendo nas pesquisas. O Bolsonaro teria um teto também, Augusto, na tua visão? Total, ele é beneficiário nesse flafuro. Você quer ser bravo com todo mundo, quer ser contra tudo, quer ser a favor do que há de pior, aí você vai e apoia o Bolsonaro. Ele tá pertíssimo do teto, né? Eu não acredito que existam tantos brasileiros aí com a cabeça deformada.